Agora que eu já te expliquei o que é o Node.js, bora instalar ele. Então, eu vou te mostrar aqui como se faz uma instalação bem bacana em cada um dos seus sistemas operacionais. O jeito certo de instalar é não sair instalando Connect, Next, Next, inclusive no Windows, beleza? Então, bora lá. Eu não vou gravar um tutorial da instalação, beleza? Eu não vou fazer isso porque não faz nenhum sentido. E se eu gravar um tutorial, provavelmente o tutorial vai ficar desatualizado. Para não ter esse efeito, eu vou te ensinar como você acha essas instalações, independente da versão que você tiver do seu sistema operacional, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que ir lá no site do Node.js.org. Você vai entrar nesse site e você já vai ver um botão de cara para você baixar ali, independente do seu SEO que você tiver. No caso, eu estou no Linux. Você já mandou um link de 64 bits bacanudo. Já clica aqui no botão Download e sucesso. Não faça isso, beleza? Calma, respira. O que eu quero que você faça? Eu quero que você clique aqui, outras opções de download. Desça o scroll bastante e procure isso aqui. Instalação do Node.js via Package Manager, via gerenciador de pacote. Clica nessa opção e em todas as opções que tem aí da vida, você vai conseguir instalar via terminal. O recomendado é via terminal porque fica mais fácil de você desinstalar, instalar, desinstalar todas as dependências, todas as tranqueirinhas, sujeiras que ficam ali. Então, vai estar mais no seu controle tudo isso. Então, usem um gerenciador de pacote. Você vai falar, mas eu estou no Windows. Calma, no Windows tem dois, não tem um só. A gente tem aqui o Chocolaté, não sei pronunciar isso em inglês, então Chocolaté, beleza? Vou pronunciar em português mesmo. E Scoop, e o nosso Scoop, esses dois, como você instala? Está aqui o comando, é ridículo, está vendo? Bem de boa de fazer a instalação. O Chocolaté é um pouquinho mais famoso e o Scoop é um pouquinho mais hipster. Aí vai de você. Aí você fala, putz, mas eu não tenho nenhum desses dois instalados. Olha o link, se liga. Clica no link, ele vai para o site e você tem todo o processo de instalação aqui e agora. Feliz da vida. Deixa eu subir ali, que aí você vai conseguir ver. É esse botão aqui, feliz, tranquilo. O que mais que a gente tem? Ah, Scoop, é a mesma coisa. Você clica nele e você tem o processo de instalação bem de boa. Tem até um vídeo, se não me engano, que ele faz o processo de instalação. Ah, não, é só uma demo. Então, usem qualquer um dos dois. Fiquem à vontade aí para você usar se você está no Windows. Ah, e se você estiver no Mac? No Mac também tem o Homebrew. Então, você vai clicar aqui no Homebrew e vai usar o Homebrew. Homebrew é o mais famoso, é o mais usado, é, tipo, domina o mundo do Mac. Está de boa. Instala o Homebrew, que é essa linha para instalar o Homebrew. Aí é ridículo mesmo. É bem ridículo o Homebrew, porque sua máquina já vem com Ruby aí. O Mac já vem com Ruby instalado. Então, se rodar essa linha, ele já vai instalar, baixar e fazer tudo para você. Beleza? Bem de boa mesmo. E se você estiver no Linux, aí depende da distribuição. As distribuições mais usadas são as distribuições Debian. Então, se você estiver na distribuição Debian, ele tem aqui da própria distro ali, um binário para você baixar, que esse é um pouquinho mais chato, né? Mas, se eu não me engano aqui, tem cada uma das versões. Está vendo? Aqui era baixar a 12, a 11, a 10, a 8, a 6. Está tudo aí. É só rodar essas linhas aqui de comando, que você vai conseguir instalar sem problema nenhum. Beleza? Então, não faça uma instalação pelo botãozão verde. Não se empolguem. Puf, já clica, vai tum, 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 tum e já foi tudo. Beleza? Faça a instalação pelo terminal, porque você vai ter mais controle de mudar de versão, você vai ter mais controle de como foi instalado, qual path foi instalado. Você vai ter o controle na mão, de fato. Beleza? Não vai precisar ficar rodando um Node com o administrador. Se você, sem querer, pediu acesso ao administrador na máquina, você deu ali no processo da instalação. Então, a pessoa vai ter que ficar rodando sudo Node, sudo Node, sudo Node em todos os 500 mil lugares que você for usar Node. Então, toma esse cuidado. Beleza? E realmente não adianta ficar fazendo um tutorial aqui que é para rodar duas, três linhas. Então, é bem tranquilo. Aí você pode falar, putz, Marco, mas apareceu uma falha aqui, um erro. Esse erro não ia mostrar em vídeo, não ia acontecer comigo, provavelmente. Beleza? Então, como não ia acontecer comigo, provavelmente, não adianta também instalar o tutorial por esse motivo. Então, se apareceu o erro, não deixa de colocar lá no nosso Discord. É entrar lá no chat do UOL, que está lá no Discord, a sala chat do UOL, ou na sala do Node, ou onde você se sente mais feliz e manda nessas salas privadas, que eu vou tirar a sua dúvida, ou alguém da comunidade tirar antes de eu chegar. É impressionante como essa comunidade é forte. Inclusive, muito obrigado. Beleza? Então, é isso. Faça a instalação do Node e corre para o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.